No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma skin de Zezão para Virtual Droid 2 Então já deixa o seu like e bora pro vídeo Se é novo no canal aí já se inscreve, beleza? Que você caiu de paraquedas aí e bora mostrar aqui a skin Bom, a skin que vocês podem ver, ó, tem a cabeça do Zezão aqui de fora É meio que um Zezão alto e encapuzado, tá ligado? Parece aquela roupa daquele personagem lá de morte, tá ligado? Aí aqui tá a skin, tá ligado? O engraçado é que ele tá todo encapuzado, tipo, como se fosse pra dar susto ou algo do tipo E tá sorrindo, de boa, tá ligado? Aqui as mãos dele verde aqui aparecendo, ó Camufla direitinho com o campo aqui, como vocês podem ver E não mostra nem os pés da skin, como vocês podem ver, tá ligado? Vamos ver aqui a parte da skin, agora é a parte de trás Você pode ver bem longo aqui a capa Vai até o chão mesmo, ó como é que a skin corre Não sei se essa skin ainda tá funcionando no Virtual Droid Mas eu vou disponibilizar ela aí na descrição pra vocês Se ela não tiver funcionando, desculpem, não é culpa minha Porque o jogo tá atualizando tanto que tem skin que não tá mais funcionando Então pode ser que essa skin não esteja mais funcionando Mas eu vou deixar aí na descrição pra vocês, ok? Porque ela é bem top Então essa foi aqui a skin Zezão pra Virtual Droid 2, ok? Outra skin tá aí na descrição Quem vê, a thumbnail desse vídeo foi aqui o 27, né? Ajudando aqui o canal, muito obrigado, mano Ficou muito foda a sua thumbnail aqui no canal que você fez Bom, passe aqui no canal dele, tá na descrição Ele tá fazendo ultimamente live aqui, sua live top, tá ligado? Ele faz vídeo, fazia vídeo de Virtual Droid também Só pedindo no canal dele que ele faz Vídeo de Virtual Droid também aqui É isso, ó, deixa eu ver se tem algum vídeo de Virtual Droid aqui Deixa eu ver, ele fez vários jogos, ó, Minecraft, é Fall Guys Isso aqui é um Fall Guys de telefone, como vocês podem ver aqui, ó Jogando Virtual Droid antigo Quase 300 views Olha esse thumbnail, o estilo de thumbnail dele é muito top, na moral Fez um respondendo inscrito aqui com a skin do Kleberiano Bem top também Fez o vídeo de, conteúdo, aqueles conteúdos de comentário Aquele estilo também, que, de Goal Art E aqui, esse thumbnail dele é muito zica, na moral Gosto muito desse thumbnail dele São bem destacadas, tá ligado? Tem muito efeito, muita coisa O cara manja Terminei pelo celular O cara manja muito, na moral O cara é muito mito Então passe no canal dele, tá na descrição Fechou, galera? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Beleza? Estamos rumo a 4 mil inscritos Estamos pertinho Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo de bosta Aliás, esses vídeos são uma merda É isso Passando os últimos vídeos aí da tela Clique aí, que vocês não vão se arrepender, fechou? Tá muito top os vídeos aí, só que não Então é isso, muito obrigado E até o próximo Fui Tô esperando vocês clicar Eu vou ficar aqui esperando Enquanto você não clicar Eu não vou encerrar o vídeo Por favor, né? Se você quer o de paraquedas Se inscreve aí Na moralzinha Ajuda aí o canal a crescer Compartilhando com seus amigos Tô esperando você clicar Ah, você clicou? Então tá Muito obrigado até Por ter clicado Fui E aí Tchau Tchau Obrigado.